Música Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Monaco e PSG É a grande final da Copa da França 2021 2021 é isso aí galera, chegou a hora de conhecer quem vai ser o campeão Jogo único, quem vencer fica com a taça O PSG que é o maior campeão da Copa da França com 13 títulos Venceu pela última vez na última temporada 2019 e 2020 E dos últimos 6 anos garantiu 5 taças A que não garantiu foi na temporada 18 e 19 Quando perdeu para o René nos pênaltis depois de um 2 a 2 É isso aí, será que o Monaco vence a Copa da França Depois de quase 30 anos Venceu pela última vez em 1991 Tem 5 títulos da competição A última vez que disputou uma final foi em 2010 É isso aí galera, e o Monaco já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos do PSG, dos campeonatos europeus, da Liga dos Campeões Continuem o Free Fortes aqui no canal Lembrando que no final de semana, no dia 29 de maio, tem a grande decisão da UEFA Champions League Com o fronte entre Manchester City e Chelsea Jogaço que você acompanha por aqui E parte para cima a equipe do Monaco Gelson, tá bem áter Muita sequência, o Florenzi Domina pela direita O PSG que ainda tem uma pequena chance de ser campeão francês O líder da Ligue 1 é a equipe do Lille É o lateral cobrado Golan, domina, toca na meia Tem uma movimentação Martins segurou, abriu na esquerda Vem avançando, vem a equipe do Monaco Pode pintar uma jogada de linha de fundo Olha o cruzamento Corta a zaga do PSG O Rio de Maria se esforça Dá um tapa atrás Sempre procurando espaço A equipe do PSG PSG que foi Não se dizer a verdade, não foi dominado pelo Manchester City Não teve muitas alternativas Jogou até sem o Mbappé Na última partida Tenta salvar a temporada com esse título da Copa da França Olha o perigo, a batida para o gol No PSG No PSG Para fazer o primeiro nessa decisão Para colocar o PSG em busca de mais um título da Copa da França É a jogada rápida Ela troca de passes O Neymar estava pedindo para ali O Berratti achou o Icardi E a Nd dividiu com a marcação E conseguiu encher o pé Superar o goleirão do Monaco Para fazer o primeiro Nessa decisão É o PSG Partindo para cima É isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Monaco 0 PSG 1 Lembrando que além Desta final da Copa da França Também teremos a final da Copa da Itália E todos os jogos dos brasileiros Na Libertadores E também na Copa do Brasil Neste meio de semana Porque no final de semana Aí tem a final dos estaduais Final do Campeonato Paulista Carioca Mineiro Gaúcho Paraense Maranhense Várias finais de estaduais Que você acompanha por aqui Vamos ver essa descida Kurzawa Dividiu Dentou o tapa na frente Que está bem por aqui A equipe do Monaco Mas não consegue dar sequência no lance Berratti Achou Ney Neymar abriu na esquerda Para Kurzawa O perigo Vem chegando Vem o PSG Cruzamento lá dentro Tira a zaga Essa bola sobra por aqui Tenta sair jogando Aí o Belo tapa na frente Vola Tenta acelerar Belo tapa Vem acelerando Bem o Monaco Quem sabe agora Para fazer o gol de empate Mas não conseguiu a finalização Não chegou a tempo A bola passou Além da entrada da pequena área E o PSG vem trabalhando Marquinhos 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 muito elogiado Convocado Para a seleção brasileira Deve ser aí o titular da seleção Nos próximos anos Vamos ver essa descida Olha o perigo Lançamento na frente Para Neymar Olha o gol Para fora Grande chance O Pouco não pinta o segundo Do PSG A ótima jogada Trabalhada ali pela direita Pintou o lançamento O Neymar foi de cabeça Buscando um canto Inferior do goleiro Vem lá Vem lá Sobra aqui para a Vola E domina Segura Tem que escapar Aqui pela direita Aí o tapa na frente Vem acelerando A equipe do Monaco Tentando encaixar O seu ataque E dessa vez Deu certo Jogado aqui pela direita Dialou Vem na cobertura Dividiu Brigou Melhor para a equipe Do Monaco Vem chegando Tem a movimentação Dos companheiros Aí o tapa Pode ser um grande lance Sobrou Dominou É bater para o gol Escola em cima da marcação Insiste a equipe do Monaco E a arbitragem A ponta final É isso aí galera Final De primeiro tempo Por enquanto Monaco 0 PSG 1 É isso aí galera E o PSG Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É jogo que promete Os dois times Em busca Do título Olha a jogada Lá pela esquerda Kurzawa Dominou Segurou Tem Neymar pedindo Belo tá Para Guiê Para Neymar Ele arriscou Golaço Gol Do PSG Para fazer o segundo Na partida Para colocar A mão mais firme Na traça É ótima jogada Monaco Monaco 0 PSG 2 É meus amigos Jogo promete A equipe O Monaco Precisa reagir Porque o tempo Tá passando E o PSG Vai ficando Com o título Mas chega Mas chega no seu 14º título Segundo consecutivo O sexto Nas últimas Sete temporadas Lorenz Vem atacando Pela direita Até a movimentação Dos companheiros Saiu tapa na frente Ricciardi dominou Segurou Tocou Abriu Abriu na direita Florenz Recebeu De volta Vem trabalhando Bem o PSG Sobrou Curzawa Tem Neymar Pedindo Pode ser um grande Não Se Neymar Bateu Para o gol Curzawa Pegou de primeira A bola explode Em cima da zaga E é escanteio Escanteio Lá pela esquerda Parte para cima A equipe do PSG Vem Ângel de Maria Na cobrança Mandou Na medida Corta Por ali O goleirão Vamos lá Sobra para a bola Ele domina Segura Pressiona Curzawa Tenta o corte Não consegue fazer ali Recuperação Repressiona Em cima A equipe do PSG O goleirão Lançou aqui De qualquer jeito Mas acabou Dando ruim Olha o PSG Belo tapa Para o Ricciardi Para mais um Salve O goleiro Grande Defesa Do Leiconde O pouco Num pinta o terceiro Segundo Ricciardi Na partida Olha o Ney Olha o Ney Quer jogo Bem distribuindo o jogo Neymar Clareou Trouxe para a meia Ninguém chegou Ele vai arriscar Para o gol Espalma o goleirão Rasga Zaga De qualquer jeito O Neymar Quer jogo PSG Tem em cima Sobrou para Neymar Ele segurou Pro espaço Tem dois na marcação Abriu para Florenzi Escapou bem Neymar Levou Lindo na área Acertado Aqui a marcação Rasga Zaga Do Monaco O tempo Vai passando Já estamos Com 76 minutos Aí pinta Na alteração Na equipe Do PSG Sai Ricciardi E entra Ambapé Ele que sofreu Uma contusão Estava um tempo Parado Ricciardi Já deixou O dedo Na partida É lateral Cobrado Sobrou André Herrera Marco Verratti Vem trabalhando Na equipe Do PSG Neymar Pediu Tentou Tapa Para Mbappé A zaga Do Monaco Corta Para onde O nariz Está virado Tenta Se livrar Dessa pressão Da equipe Do PSG O lateral Cobrado Neymar Ajeitou Para Verratti Nembappé Pedindo Pressionou Em cima Tenta Sair Jogando Aqui A equipe Do Monaco PSG Continua Com a bola Verratti Tocou Para Neymar Pode ser Um grande lance Nembappé Dominou Segurou Tem dois Na marcação Ele divide Briga Com a marcação Pé de falta Dividiu Ganhou Nembappé Bateu Para o gol Segura Laconde Termina o goleirão Do Monaco E faz o lançamento Buscando Martins Dialou Ganha na boa Florenci Recebeu Segurou Tem Neymar Pedindo Pode ser um grande lance Neymar Viu a passagem De Mbappé Ele segurou Tentou limpar a marcação Clareou bem Lindo lance Para fazer o terceiro Vai acabar o jogo Arbitrage Apontou Três minutos De acréscimos O PSG vai conquistando Mais um título Da taça Da Copa da França O Zauá Dominou Segurou Tem Neymar Pedindo Bola para ele Neymar recebeu Um tranco Aí a arbitragem Marca falta Uma falta Meio distante Fica meio difícil Uma cobrança direta Gaye pediu Recebeu Vem avançando Bem E a marcação Em cima Andou perdendo Ainda perdendo Na sequência E a arbitragem Aponta Final Final De partida E o PSG É campeão Da Copa da França Todo 2022 Tá apenas Começando Um forte abraço E até mais